...que dois adolescentes viraram alvo de bandidos sanguinolentos em Sobradinho 2. Um deles, de 17 anos, foi ferido, socorrido ao hospital. O outro foi encontrado morto ali mesmo, no meio do parque ecológico da cidade. No meio do descampado, apenas aquele silêncio ensurdecedor. Rodrigo Lemes, na tela. Nicole, esse homicídio e essa tentativa aconteceram no começo da tarde aqui no parque recreativo e ecológico Canela de Ema, em Sobradinho 2. As vítimas estavam nesse local aqui, uma área de chacra, quando foram surpreendidas. Ainda não se sabe a dinâmica do que aconteceu. A informação é que os dois saíram correndo, a vítima da tentativa e também a vítima desse homicídio. Os dois vieram correndo por esse local e a pessoa que estava armada com a pistola 380, efetuando os disparos. Aqui nesse muro ficaram duas marcas de tiros daqui. A perícia retirou dois projéteis. Uma das vítimas conseguiu correr por esse local, atravessou esse mato e foi pedir abrigo na QR-3 Conjunto M, foi até a casa dele. E esse adolescente que tem 17 anos, foi baleado na perna, socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Regional do Paranuá. Já o amigo dele, também menor de idade, tem 16 anos, correu, só que foi cerca de 10 metros mais à frente, foi baleado cinco vezes e morreu no meio do mato. Assim que as polícias militar e civil tomaram conhecimento desse tiroteio, os policiais vieram para cá. Toda essa área foi cercada, o helicóptero da polícia civil foi acionado, começou a sobrevoar aqui. Por quê? Naquele momento, a informação era que uma vítima estava sendo socorrida e a outra estava no meio do mato. Foi então que um policial civil da 35ª DP, que conhece já essa região aqui, passando por cima do muro, ele localizou o corpo do adolescente David, que tinha 16 anos. A mata aqui, a mata fechada, de difícil acesso, não é a primeira vez que a polícia localiza corpos aqui neste local. A principal suspeita para este homicídio é uma desavença, um acerto de contas que acabou terminando em tiroteio. Depois de matar, o atirador fugiu e aí já não há mais informações sobre essa pessoa. A polícia civil agora trabalha para identificá-lo e saber o porquê desse homicídio e dessa tentativa. Depois do trabalho da perícia ser concluído, o corpo de bombeiros foi chamado para dar apoio e retirar o corpo do meio do mato que está sendo levado agora até a viatura do IML. E a partir daí, segue para o IC. Aqui, já é uma área de condomínios, vários moradores ouviram os tiros, algumas pessoas foram até o local, mas por enquanto ninguém passou informações que possam ajudar na identificação deste assassino. DF Alerta é muito mais conteúdo.